Quem quer ganhar 100 reais, bate aqui. Apertou, não pode mais voltar atrás, tá? Fala o teu nome e a tua idade. Anderson, 12 anos. Bernardo, 7 anos. 7 anos é quase 12. É um ano de diferença. Um ano? Finge que é. Quem ganhar, ganhar 100 reais. Quem perder, morre. Eu tenho um cara. 1, 2, 3. Começou. 1, 2, 3. Começou. 1, 2, 3. Começou.